Vamos lá para mais um dia. Será que tá bom para voar hoje? Uhuuu! Haha, bora voar! Meu nome é Paulo Cefas, sou administrador por formação e aviador de coração. Vem voar comigo e conhecer o Brasil do lado alto. Bora voar? Vamos ver se está tudo pronto aqui, telefone de ouvido, boné, diário de bordo, cartas e documentos, iPad, bloco de anotações, chave do avião, óculos escuros. Uhuuu! E hoje vamos de uniforme, né? Café da manhã expresso na estrada. Tá pensando que é fácil essa vida de piloto aerodesportivo? 8h30, chegando no hangar. Uhuuu! Mexer o tanque que hoje a aventura é longa. Vagilina limpinha, limpinha. Uhuuu! Bora dar uma checadinha no óleo também, né? Tá no nível. Bom, já vi muita gente falando sobre como é um dia do piloto de linha aérea, como é um dia do piloto da aviação executiva, como é um dia do instrutor de voo. Mas ninguém fala da gente, né? Os aviadores desportivos. Então hoje eu vou mostrar como é um dia de um aviador desportivo. Bora voar? Final 02 em Atibaia, Bravo Delta Golf, o pouso é completo. Vilhete Bravo Bravo, tá ingressando na perna do vento da 02. Tchau, tchau, tchau. 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 Em Atibaia, só quem eu conheci aqui, Luiz Favero, o prazer é todo nosso aqui, a casa é sempre de vocês aqui, Atibaia, Angar 9. Olha aí, maravilha, os amigos de asas que a gente faz pelo Brasil. É isso aí, um bom voo a todos aí. Inicia na 02, Bravo Delta Golf. Inicia na 02, Bravo Delta Golf. O Bravo Delta Golf, decolado da 02, vai livrar com curva direita. Segue na proa da Fazenda Ipua, Bravo Delta Golf. O paciente, o Lima Romeu Isque, está no cruzamento Eco Isque, pela vegetal da São Pedro, mantendo quase esse aqui. Inicia na 02, Bravo Delta Golf, Aceito Mike! Controle hotel Bravo Lima, passando a Ericsson, visual com São José. Hotel Bravo Lima, chame a turi São José. Vertical da Fazenda, Ipuan, Bravo, Delta Golf. 86, confirme. Cali São José. Carroiva da Fazenda, Ipuan, Wadahuma. Equilibróção da Vigilão. A Custada, a Stand пятira. Vamos lá. Vamos lá. Vim visitar os amigos aqui na Fazenda Ipuan. Não tinha ninguém. Então vou visitar outros amigos lá em Jundiaí. Vamos almoçar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em Jundiaí. Estou voltando para Igaratá, depois Jundiaí, pelo corredor Maico. O corredor é meio tenso, porque essa região aqui é muito montanhosa, não tem muita área de escape, não. No caso de pane aqui, eu teria que jogar lá na direção de São José. São José. E aqui eu tenho um intervalo muito estreito para voar. Eu tenho que voar nesse trecho aqui, entre 3.800 e 4.000 pés de altitude. Então é bem baixo, eu passo perto das montanhas. Eu não posso voar mais alto, porque tem tráfego IFR aqui de São José. Hoje ainda por cima está um pouco encoberto. A possibilidade horizontal está boa. Mas a 5.000 pés tem muitas formações. Então, mesmo se o corredor aqui me permitisse, eu não poderia subir, porque senão ia ficar guardado. Eu não quis demorar muito lá na fazenda Ipua, exatamente por causa disso. Essas formações aí, meio estranhas, eu não quero correr o risco de elas fecharem ainda mais. Eu não quero correr o risco de vocês. Eu não quero correr o risco de vocês. O Bravo Delta Golf está pronto para o táxi. Cruzado o táxi até a barra de parada do Aeroclube, para o cruzamento do Pistolo, no 875. Chama-ra-toe para o cruzamento, Bravo Delta Golf. O Bravo Delta Golf está na barra de parada do Aeroclube. Autorizado o cruzamento pela rápida no Bravo Delta Golf. Solo, Bravo Delta Golf, na saída rápida. Autorizado o táxi, ponto de espera da pista 1.8, quando pronto, o Renan 875. Autorizado o táxi para a 1.8, do Bravo Delta Golf. A 5.8, do Bravo Delta Golf. A 6.9, do Bravo Delta Golf. A 6.8, do Bravo Delta Golf. A 5.9, do Bravo Delta Golf. E aí eu costumo parar no Aeroclube, tá lá próximo a cabeceira 8. E aí eu costumo parar no Aeroclube. 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 E aí eu costumo ven. Bravo, Delta Gol está pronto, no ponto, espera da 1.8 Delta Gol, fator de arco, venado pronto Anima, tem, Bravo, Delta Gol O Rio de Janeiro, Papatango, Bianca Cotango Bianca Cotango, vento 1.5, zero do alto, na minha volta, está lá motorizado Vitor, Mike Vitor, decolou 2.5, chamo para cruzamento, direto para o UISC Vitor, Mike Vitor, colou 3.5, chamo para cruzamento, direto para o UISC Chamo para cruzamento, Vitor, Mike Vitor Bianca Cotango, decolou 2.5, 500, estamos até o tribo, lá coordene, bom voo 2.5, 500, estamos até o tribo, agradeço, bom trabalho, Bianca Cotango Pronto Bravo, Delta Gol está pronto Delta Gol, ciente, mantém Vai manter o Gol Bravo, Delta Gol, atento ao helicóptero que decolou, 500, estamos até o tribo Essa aeronave vai manter O vento 1, 2.0, grosso, 1.0, 4.9, decolagem autorizada, Bravo, Delta Gol Ciente, visual com o helicóptero que decolou, decolagem autorizada, Bravo, Delta Gol Calar 40 50 60 o que é que está? Gravo Delta Wolf, decolo 27, portão estádio, chama São Paulo Chama na São Paulo, no estádio, gravo Delta Wolf around the lines sofre. Aisão está virgo. Aisão está44 no mar. O transportador está trop consulares. Corre, pode confirmar o transponder para o Bravo Delta Boots Bravo Delta Boots, transponder 0247 Ciente, 0247, grato, bom trabalho com vocês 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 Júliaí, papá, pá, pá, Lima Bravo Mike Lima Bravo Mike, não estou escutando? Boa tarde, Lima Bravo Mike passando por todos os Kisim, motão do 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9,8, 9,8, 9,8. Próximo dia O bravo da Oeste O bravo da Oeste Procedente de Guarulhos Estimando o Jundiaí Está A possibilidade do Luma Brava Mais Murcia na base pela direita É, a possibilidade da velocidade Luma Brava Mais A posse da base pela direita A posse da direita São Paulo, Rafael O homem bravo Delta Golf O bravo Delta Golf para a Americana O bravo Delta Golf para a Americana O bravo Delta Golf para a Americana O bravo Delta Golf para a Porto Dom Pedro É, a portada é Dom Pedro, o bravo Delta Golf O bravo Delta Golf O bravo está bom O bravo é O bravo do via Dom Pedro A posição Dom Pedro Muita Então vamos chamar Alo Controle, bravo Delta Golf Está na posição Dom Pedro Bravo Delta Golf O Bravo Delta Golf está na posição Dom Pedro, a 5.000 pés, segue na proa de Morungaba. Coordenação corredor brava, o Charlie Charlie Quebec está na vertical de Morungaba, vai com proa do Vale Odonado. Gente mais. Adiós. 6 horas depois de volta pra casa, agora meu trecho mais difícil, mais trigoso, mole menos carro. É isso aí, é assim que é a rotina de um piloto aéreo de esportivo, dura né? São 6 horas da tarde, acabei de chegar em casa, vou ter que tomar uma cerveja. É isso aí. O que é isso aí? 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 O que é isso aí?